Música Música Seja minha querida, minha glória margarida Eu não vou deixar, eu vou me chamar Toda a minha vida Viva a alegria, vamos lá Música 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 E você não me posta, 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 não Meu pai, meu pai, meu coração Meu pai, meu coração Do suco eu nãote para toda casa Você senta graças para que fazer Não temam rechaza, pai, não tem marca paul Eu te fico feliz Que você não gosta mais Vem dentro da que eu não soube dar amor E acha que a vida é bem Cada um vai voltar e sofrer Meu pai Meu pai, eu não gosto 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.